Oi gatinhas, mais um vídeo está começando nesse canal e hoje é sábado e outra noite eu tava conversando com a minha amiga e ela me lembrou que semana que vem, essa semana que tava pra começar, é a minha última semana de férias. Eu fiquei chocada, eu não tinha percebido que as minhas aulas estão tão perto de começar e eu ainda não tive o meu glow up. E é por isso que ontem à noite eu fiquei por uma hora fazendo uma lista sobre coisas na minha carência que andam me fazendo se sentir meio insegura, que eu não tô gostando muito. Eu vou tirar os próximos dias pra tentar melhorar nisso, porque se o glow up não vem naturalmente a gente força ele a vir. Agora são sete e meia da manhã e eu vou começar esse meu processo de glow up pelos meus cílios. Eu tenho extensão e já faz um mês desde a última vez que eu fui fazer manutenção, então eu tenho que ir lá fazer ela de novo. E eu vou fazer isso hoje, às 9 da manhã, daqui a pouco. Nós vamos começar a nossa tentativa de glow up assim, fazendo a minha extensão e cuidando dos meus cílios, que é uma coisa que assim, ajuda muito na minha autoestima porque cílios bonitos fazem total diferença no seu rosto. Mas antes de eu ir pra esse ateliê que eu faço os meus cílios, vamos trocar de roupa, tirar meu pijama de Fries Before Guys. E para que eu seja um pouco mais apresentável, eu peço aí de casa. Gente, eu estou de volta. Eu amo estar de cílios feito porque eu acho que faz total diferença. Seus olhos ficam muito mais bonitos, sem nem felicidade de maquiagem. E agora vamos continuar esse glow up logo, porque eu realmente estou me sentindo mal comigo mesma. Enfim, agora o próximo passo vai ser o meu cabelo. Como vocês sabem, eu lavo meu cabelo todo dia e eu estou há dois dias sem lavar ele. Então, está bem oleoso e eu estou surtando com esse cabelo. Então vamos dar um jeito nele, mas quem assistiu o meu vídeo Arrume-se Comigo Pro Show do Arctic Monkeys, sabe que eu pintei o meu cabelo de preto. Isso foi, sei lá, começo de novembro do ano passado. Já desbotou tudo. Meu cabelo já está basicamente na cor natural dele. E vamos dizer que eu quero meu cabelo preto de novo, porque estar com o cabelo preto preto aumenta muito a minha autoestima. E é isso que eu estou precisando nesse exato momento. Então eu já conversei com a minha mãe e hoje nós vamos voltar a ter cabelo preto preto. O que vocês vinham me perguntar se o meu cabelo já não é preto? Não, ele não é. Antes de eu começar com essa coisa de ficar matizando ele, pintar de preto, ele era loiro escuro. Era bonito, mas eu não sei se cabelo claro combina comigo, então eu sempre acabo voltando para o preto. E agora vamos continuar com esse glow up necessário e ir lá pintar meu cabelo. E agora vamos começar com esse glow. Gente, eu estou de volta. Como vocês viram, eu pintei meu cabelo. E por mais que ele ainda esteja molhado, eu consigo sentir que ele já está mais preto. Amo. Enfim, agora que é continuando com esses cuidados com o meu cabelo, eu vou cortar. Mas eu também não sou tão sem noção assim para cortar o meu cabelo, o cabelo sozinha. Porque apesar de tudo eu não confio no meu potencial para isso. Então eu vou cortar só a minha franja que está enorme. Cortar a franja é uma coisa que eu faço de 3 em 3 meses. Porque meu cabelo cresce muito rápido e minha franja eu não gosto que fique tão longa. Eu tenho esse pente fino aqui e eu vou separar bem certinho que é a minha franja. Que é basicamente isso aqui. Aí eu enrolo assim. E daí eu corto bem só a pontinha. Porque apesar de ser pouco, quando eu secar o meu cabelo vai ficar menor ainda. E isso gente, é assim que eu cuido do meu cabelo de 3 em 3 meses. Quando eu tenho o meu super autocuidado com o cabelo. Agora eu vou para a parte do meu ritual matinal. E como hoje eu estou tirando o meu dia para ter um glow up. Essa parte fica um pouco mais complexa. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. E eu começo o meu processo de skin care. Onde eu basicamente passo um sabonete facial e limpo bem a minha pele. Aí agora eu vou passar gelo no meu rosto. Para tirar todo esse inchaço matinal. E além disso, gelo no rosto também ajuda muito com espinhas. Ajuda a desinflamar e tals. E hoje eu acordei com isso aqui. Então eu dou um pouco mais de atenção nessa área. Ok gente, terminei de passar o gelo. E agora eu vou para a minha descoberta dos últimos tempos. Que é a acnesil. Eu comentei com vocês no meu último vídeo. De que eu tenho o favor de ficar fedida. Esse é um medo real meu. E apareceu no meu tiktok. Todo mundo falando que passar acnesil nas axilas faz seu cc sumir. Eu fiquei pesquisando sobre aquilo. E tinha várias moças que cursavam biomedicina. Falando que isso era real e tal. E daí eu decidi comprar o meu e testar. E gente, isso é muito real. Eu estou tipo, sei lá, umas duas semanas passando acnesil nas axilas. E eu não tenho mais cc. Porque pelo que as dermatologistas estavam explicando. O acnesil tem algum produto que mata células, glândulas, sei lá. E faz suas axilas terem cheiro ruim. Então assim, super recomendo galera. Eu comprei o meu na Amazon por tipo, sei lá, 12 reais. Bem baratinho. E eu aproveitei que eu já tinha comprado isso. Que sua função inicial é ajudar nas acnes. E eu comecei a passar na minha testa. Eu tenho um problema enorme na minha testa. Onde eu não tenho exatamente espinhas. Mas eu tenho bolinhas. Boa parte dessas minhas espinhas vem do estresse. Toda vez que eu estou estressada aparece bastante bolinhas nas minhas testas. E tipo, se vocês têm isso, tem, tem de verdade. Passar acnesil não só na sua testa. Mas nas suas espinhas. Porque comigo, eu sinto que funcionou real. Isso aqui eu passo de 1 a 3 vezes por dia. E em 3 dias a minha pele já começou a ficar num aspecto muito melhor. Então assim gente, acnesil é uma coisa que eu super recomendo pra vocês. É muito bom e é multifunções. Ok gente, agora que eu vou dar uma pausa na minha skincare. E eu vou pra minha higiene bucal. Sendo bem honesta com vocês. Uma coisa que eu sinto que dá um low up. Que dá um aspecto... Fingar até, sei lá. É estar sempre com a sua higiene bucal em dia. Apesar de eu realmente ter um cuidado com os meus dentes. Tipo, toda vez que eu como eu escovo os dentes. Faço meu fio dental, tudo certinho. Minhas dentes são muito amarelos. Então eu comprei esse produto aqui na Amazon também. Que é basicamente um clareador dentário. Que eu vejo várias famosas tiktakers gringas usando. Então eu decidi testar aqui junto com vocês. Basicamente ele vem com isso. E pelo que eu li, ele é um adesivo que você cola nos seus dentes. E aí você tem que ficar com esses adesivos na boca por 30 minutos. Enquanto eles vão agindo, eu vou fazer uma skincare. Então agora eu vou usar elas. E ter um momento meio que chilling. Enquanto meus dentes vão clareando. Já tive o meu momento chilling. E gente, eu generalmente sinto que esse clareador dentário funciona. Óbvio que isso é tipo um processo que você tem que passar várias vezes. Pra realmente ter um efeito de fato. Mas mesmo essa sendo a primeira vez que eu passei. Eu real sinto que o meu dente deu uma clareada. Meu Deus, é a mesma coisa. E apesar de ser meio estranho pra falar. Não é desconfortável e também não tem um gosto ruim. Tipo quando você vai no dentista e eles colocam aquele flúor e fica um gosto estranho na sua boca. Enfim, como vocês viram, eu também fiz a minha máscara facial. Eu sou obcecada por máscara em pacotinhos. Por mais que eu fique feia. Eu sinto que isso real tem muito resultado. Pra ele ficar tão maciazinha, tão melhor. Agora pra eu ir já finalizando o meu ritual matinal. Eu vou fazer a minha depilação facial. Aonde eu basicamente pego a minha vitamina C. Quando eu não tenho um óleo facial. E eu passo no meu rosto. Eu pego a minha navalha. Essa aqui. Eu já testei um milhão de depiladores facial. E essa aqui, sem dúvidas, é o meu favorito. E eu vou tirando os meus pelinhos assim. Passando bem levemente em todo o meu rosto. Eu sei que tem muita gente que tem tipo medo de fazer a depilação facial com a navalha. Por achar que vai virar barba. Vai deixar os pelos mais craços. Mas eu acompanho várias dermatologistas no TikTok. E elas falam que esse procedimento de tirar os pelinhos do rosto é bom. E não só pra você depilar seu rosto. A navalha, esse movimento faz com que tire a pele morta do seu rosto. Eu faço isso de dois em dois meses. Que é o recomendado por dermatologistas. Agora que eu já terminei minha depilação facial. Eu vou lavar o meu rosto com um esfoliante. Que finaliza melhor a sua depilação. Água termal pra finalizar com chave de ouro. E dar uma hidratada na pele. Hidratante labial. Bastante perfume. E o ritual matinal de hoje está finalizado. Eu amo essa sensação de me sentir limpa. Com a pele, lábios, cabelo hidratado. E agora vamos continuar com esse meu glow up. E ir pra parte das unhas. As minhas unhas, nesse exato momento, estão terríveis. E eu preciso melhorar isso urgentemente. Uma coisa que eu aprendi comigo mesma. É que unha quadrada, nesse estilo, não serve pra mim. Na época que eu tinha minha unha arredondada, amendoada, sei lá. E quando ela tava mais redonda. A minha unha não quebrava. Vocês não tem noção. Eu ficava por sete meses sem uma unha minha quebrar. E eu conversei com a minha manicure. E ela disse que é verdade. Unhas arredondadas duram mais. Porque normalmente tem chances menores de ficar enroscando nas coisas, no cabelo, sei lá. Ela é mais difícil de quebrar. E unha quadrada, pra mim, não dura nem dois meses sem elas começarem a quebrar. É péssimo. Então agora eu vou voltar pra minha era unhas arredondadas. E pitar elas numa vibe bem empilada. Porque é meio que a erga que eu tô no momento. Então agora eu vou voltar pra minha unha arredondada. Gente, pintei as minhas unhas Eu decidi fazer as minhas unhas naquela vibe unha de pérola O esmalte que eu uso é um da Dylos, que se chama Pérola também E ele é muito lindo, gente, ele dá um efeito muito legal, eu amo Mais uma coisa pro meu glow up feita E agora pra finalizar tudo isso, eu vou ter o meu momento Get Ready With Me Onde eu vou fazer minha maquiagem, cabelo, escolher look e afins Mas como eu já fiz um vídeo fingindo estar na Vogue Onde eu mostro pra vocês bem detalhadamente como é a minha maquiagem Eu não vou mostrar ela agora pra vocês Quem quiser ver, assiste aquele vídeo lá E é isso, gatinhas, agora vamos terminar esse glow up se arrumando E eu terminei o meu glow up Gente do céu, eu me sinto muito, muito, muito melhor comigo mesma Agora que eu tô com o meu cabelo novamente preto Com as minhas unhas bonitinhas E com a minha pele hidratada, maquiada, bonitinha E com o meu vestido preto Ai, tirar esses dias pra ter um glow up é fundamental Pra realmente dar até um up na sua autoestima Recomendo pra todos, é incrível E agora que eu já comprei a meta desse vídeo Que era se sentir melhor comigo mesma Cuidar de mim E eu estou me sentindo um pouco mais preparada Pra as voltas à aula Eu vou terminando o meu vídeo por aqui Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal E me seguir no Insta Que é arroba Raikami O link está aí na descrição E é isso, gatinhas Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Amo vocês